Olá pessoal, hoje o assunto trazido para vocês aqui é sobre bateria, a qual tem sofrido mudanças, a gente tem tido alguns veículos novos aí, que hoje as tecnologias delas têm aumentado, inclusive o preço também, a gente percebe que tem algumas baterias aí, que não adianta, se o veículo utiliza uma de 60 amperes e ela tem a classificação para AGM, não adianta você colocar uma de 60 amperes comum, isso vai trazer uma série de problemas, tem algumas marcas importadas aí que a gente percebe que não aceitam uma bateria convencional, já tivemos casos aqui na oficina, onde você realmente precisa estar muito atento às medidas da bateria, o CCA, por exemplo, existem sistemas inteligentes, onde ao perceber a queda de tensão, ele vai desabilitando rádio, vai desabilitando ar-condicionado, uma série de coisas, até chegar a um ponto do carro já não liberar nem a partida mais, isso falando de carros importados, carros mais novos aí. Porém, em veículos convencionais com sistema de injeção também, a gente sabe que muitas vezes a bateria é responsável até por questões de falhamento, então sempre atento, né, no sistema de carga do carro, se você sente já a partida pesada, se você percebe que está tendo um arraste na partida, muitas vezes você já pode estar com um indício de um defeito de bateria. E hoje, muitas das vezes, o veículo chega no estacionamento, né, onde é acionado o alarme, e quando retorna, o cliente simplesmente nos liga e fala que chegou com o carro funcionando e não tem sinal nenhum, ela simplesmente apaga de uma vez. Baterias hoje têm durado em média três anos, e muitas marcas hoje já estão dando dois anos de garantia, então, muito atento nessa situação, né. Existem os testes que são feitos, né, testes de capacidade de carga, tá, e também você tem testes de consumo. Por que o teste de consumo? Ao substituir a bateria, você tem uma situação que você precisa medir para saber se o veículo não está consumindo aquela bateria fora do normal. Muitas vezes não tem uma lâmpada ligada, não tem um rádio ligado, não tem nada, mas o consumo está alto. Então pode ser resistência em alguma parte do chicote, ou mesmo algum relê, que mesmo com o carro desligado ele permanece ativo no carro, alimentando alguma função, algum sistema do carro. Isso, ao longo de semanas aí, toda noite, todo momento que o carro está parado, ele está consumindo, você vai tirando a vida útil da bateria. Também muito atento aos cabos, aos conectores ali, aos terminais da bateria, né, ali tem que estar sempre limpo. Quando você percebe ali a oxidação e aquela resídua, né, a umidade em volta ali, isso significa que a bateria já está tendo um vazamento, né, pelo próprio polo, tá. E bateria realmente hoje, é o que eu digo, ela tem deixado muitos na mão, e muitas vezes sem aviso. É o que a gente sempre fala, vai fazer uma revisão, pede para fazer o teste no sistema de carga, pede para fazer a limpeza dos terminais de bateria, fixação dos cabos, o aterramento, isso ajuda muito, e evita que você fique com o carro aí parado, tendo que depender de um guincho, ou mesmo de um socorro mecânico. Obrigado por estar nos acompanhando no canal, e estamos dispostos aí a estar participando das respostas, e estar auxiliando naquilo que for possível. Um grande abraço! Um grande abraço!